O Nosso Amor É certeza, não é esperança, não tem lugar para maldades O Nosso Amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas Algumas leviandades e também muitas certezas Aumenta todos os dias, desde manhã ao sol pôr É que essas noites mais frias, enfim, o nosso amor É que essas noites mais frias, enfim, o nosso amor O Nosso Amor são pequenas felicidades, são sorrisos, são tristezas Algumas leviandades e também muitas certezas Um dia tem que morrer e muitos virão depois E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois Um dia tem que morrer e muitos virão depois E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois E quando isso acontecer, já cá não estamos os dois